Olá, Sementes! Com grande alegria, anunciamos o curso de meditação Sementes das Estrelas, de 2018, que será presencial na Bahia. Ele será realizado em dois dias, 27 de outubro de 2018 e 28 de outubro de 2018. O horário do curso será igual para os dois dias. Começa às 10 horas, horário de Brasília. Conteúdo básico do curso. Neste curso, você aprenderá a meditar em 3 metros ódulos. O objetivo do é que você aprenda a meditar sozinho e possa, posteriormente, ir desenvolvendo sua própria maneira de meditar. Conteúdo básico do curso. Silenciamento da mente. Mantras. Posturas de meditação. Centramento interior tão necessário para a paz de espírito. As energias divinas. Como montar e consagrar o seu altar. O poder dos sete raios. Os os diários dos raios. Para que você possa utilizá-los nos variados assuntos da vida. De forma prática. Discutiremos como utilizar o poder dos decretos e das visualizações de forma focada e eficiente. Interiorização profunda com a divina presença. Eu sou. Estudo da chama trina. Práticas com a chama trina. Será um período de intensa interiorização. Por isso vá preparado. Sem dividir sua atenção com outros assuntos. Para melhor aproveitamento do curso. Parte inferior do formulário. Para mais informações. Basta enviar e-mail para. Eluanova. Arroba gmail.com Caso a minha resposta não chegue em sua caixa de entrada. Verifique no spam lixo eletrônico. Gratidão. Luiz Fernando Rostorowski. Luiz Fernando Rostorowski.